E agora chegamos na Multisalvados, gente. E olha só, Valmir liquidando a loja toda. Bom dia, Valmir. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho, Valmir. Setor infantil aqui com liquidação também, né? Nós estamos com liquidação no setor infantil com 30% de desconto. Só um exemplo para quem está em casa, dois vestidos infantil na promoção, os dois por R$ 49,90. Olha só, gente, imagina. Seu filho muito bem vestido, pagando dois vestidos por R$ 49,90. Gente, roupa de qualidade aqui no Salvados, né? Isso mesmo. Aqui só tem qualidade e preço baixo. Com certeza. E não é só no infantil. Agora vamos para o masculino que tem coisa boa lá também, né, Valmir? É verdade. Nós estamos com o masculino com promoção calça jeans no setor masculino com 40% de desconto. Camiseta, para quem gosta de camiseta, quatro camisetas na promoção. Você vai pagar só R$ 99,90. Maravilha. Até vou pegar uma camiseta aqui, Valmir, para a gente mostrar que é roupas bonitas e com qualidade, que é o mais importante. Então, olha só, gente. Quatro camisetas dessa aqui por R$ 99,90. R$ 99,90. É muito barato, né, Valmir? Aqui no São Muitos Salvados, você vai se vestir muito bem com roupas de marca e pagando pouco. Isso mesmo. Para quem gosta de se vestir bem, qualidade e está na moda, é vir para Muitos Salvados. Valmir, eu estou ficando maluca aqui nesse setor feminino. O que você preparou para a gente, Valmir? A gente preparou para a mulherada que está em casa promoção de bermuda com 40% de desconto. Olha que bermuda mais linda. Com 40% de desconto. Calça jeans feminina com cinto com 40% de desconto. Mas também chegou agora um carregamento de bolsa. Gente, eu já escolhi a minha, Valmir. Eu adorei. Essas bolsas são lindas. Eu venho aqui e fico maluca aqui na sua loja, Valmir. E o preço, então, melhor é melhor. O preço, só para quem está em casa, uma bolsa de R$ 600, R$ 599,00, você vai pagar só R$ 249,00. Uma bolsa de marca por R$ 249,00. Só aqui na Muitos Salvados, nesse preço. Valmir, e a novidade aqui é que chegou um estoque enorme de tênis da Coca-Cola. É verdade. Para quem gosta da marca Coca-Cola, venha para Muitos Salvados. Vários modelos com preço muito, mas muito baixo mesmo. Gente, eu garanto para vocês que o preço, que roupa de marca, com qualidade, e o preço é lá embaixo, né, Valmir? É verdade. Para quem gosta de andar na moda, e gosta de uma roupa de marca, venha para Muitos Salvados. Aqui você vai gastar bem pouco e vai sair com bastante roupa. Com certeza. E vamos agora no setor de perfumes, né? Tem que ser perfumado também. Vamos para lá? Valmir, e a linha de perfumes importados está com desconto também, né? Nós estamos com desconto nos perfumes importados. Com 20% de desconto. Então, venha para cá e aproveite toda a nossa linha de perfume importado. Para quem gosta de perfume importado, com preço baixo, e anda Muitos Salvados. Venha para cá que nós atendemos você. Vem para cá. Você vai ser muito bem atendido. Muitos Salvados. Vem para cá. 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 Obrigado.